Na minha infância meu pai dizia Vem filho brincar lá fora Me lembro como se fosse agora Na minha casa sobre o armário Eu pegava seu violão E dedilhava sem ninguém ver Pra igual a ele ser Não importa o quanto eu tentar Não importa o quanto eu chorar Não importa o tempo a passar Eu sempre vou lembrar De mim cuidava De minha mãe Seu trabalho não tinha fim Mas sempre havia tempo pra mim Lá em casa ainda ouço Acordes pelo ar Saudade ainda existe Mas meu pai não vai voltar Andando eu vi Numa vitrine Um violão que era igual ao seu E dedilhando com emoção Nasceu esta canção Não importa Não importa Não importa o quanto eu tentar Não importa o quanto eu chorar Não importa o tempo a passar Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar Mas não importa o meu pai Obrigado.